Bom dia a todo o pessoal do Ranchinho Feliz, quero mostrar pra vocês uma novidade que aconteceu aqui no sítio É a Gança, chocou e tá tirando, ó, já tem três gancinhas, já tá tirando, já tem três gancinhas já Mas tá muito braba ela, tá muito braba por causa dos seus gancinhos, mamãezinha da primeira viagem Que coisa linda, interessante, os gancos pequenininhos ali, ó, parece patinho, só que a diferença é que são bem maiores Mas é a Gança, e a Gança tá bastante nervosa, porque nós estamos filmando ela aqui e ela não quer que seja filmada Pois é, pessoal, que maravilha, essa novidade, nossa, me surpreendeu, porque sempre Gança não tira aqui E ela foi fazer o ninho dela bem longe e agora eu escutei os gritos dela, vim olhar, tá tirado, já tem três gancinhos já Que coisa maravilhosa, lindo, olha aí pra vocês, Gança, olha que maravilha, a mamãe Gança deitada com seus gancinhos Que coisa linda, top demais, que maravilha, e tá braba a mamãe nervosa, mamãe da primeira viagem, a primeira vez que tá tirando seus gancinhos Lindo, maravilhoso, olha aí pessoal, quem curtiu, quem curtiu, deixa seu like Comenta Se inscreve no canal, meu ranchinho feliz, que aí ativa o sininho, e daí eu tô mostrando todas as novidades que acontecem por aqui, beleza? A nossa Gança chocou com oito ovos, pra quem não sabe, esse aqui é ovo de Gança, olha só o tamanho desse ovo Ela chocou com oito, tirou três gancinhos, dois cogouro, e tem esses três aqui que a gente vai colocar numa galinha agora pra ver se vai sair